Olá, seja bem-vindo ao canal, hoje a gente vai ver mixagem, é coisa bem legal, mixagem no Cakewalk, a gente vai ver um pouquinho da janela de mixagem e também do Pro Channel também, bastante coisa bem interessante, você vai adorar esse vídeo, é muito interessante, vai juntar muitas peças aí, seja bem-vindo ao canal, se você é novo, já clica no botão inscreva-se, deve aparecer o sininho, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, é importante o seguinte, se você é o primeiro vídeo, tem um curso de Cakewalk aqui no canal, dá uma olhada na playlist aqui embaixo, vamos lá, falar um pouquinho da mixagem no Cakewalk, lembrando que essa versão do Cakewalk é da BandLab, é gratuita, é o DAO 100% gratuito, tudo que está aqui, você pode instalar no Windows, só funciona no Windows e você pode instalar gratuitamente, aqui é o que a gente fez, a gente tem duas trilhas de violão e uma de voz, que a gente já viu nos vídeos anteriores, não tem nada nela, só a trilha gravada mesmo, aqui é o Wave, Wave e Wave, perfeito? Primeiro item, quando você vai falar em mixagem, repare que eu não tenho mixer aqui, eu não tenho muita mesa de som, eu só vou ter aqui, se eu clicar no Track, eu tenho uma da trilha, da trilha selecionada, eu tenho cada uma delas, eu posso mudar daqui da trilha, perfeito? Só que, é difícil mixar assim, então o que você vai fazer? Aqui ó, no Layout Basic, muda para Mix, olha que legal, ele já vai abrir um View para mixagem mesmo, olha que legal então, essa trilha, então, violão base, ela está aqui ó, trilha 1, 1 e 1 aqui, tá? É uma forma de, outra forma de ver, aqui você pode inclusive, dar mais destaque, exemplo, eu quero colocar mais essa janela, tá? Pode deixar maior ou menor, tá? Com mais destaque ó, se você quiser deixar só mixagem, você pode deixar também, só você ir configurando, eu vou deixar um pouquinho só da outra aqui, tá? Mas, aqui já ela fica maior ó, você pode dar, legal né? Você pode dar, scroll é com ela por aqui, se você quiser deixar só a outra, você arrasta total, né? Até ela ficar, e já tem tudo aqui, bonitinho, perfeito? Então, eu vou deixar como vem o Layout Default, e vou, conforme precisar, vou mostrando mais detalhes para vocês, bem interessante, né? Essa janela também, ela pode ser desacoplada, se você quiser pegar essa janela e deixar ela fora, por exemplo, é possível também, tá? Trabalhar com ela desacoplada, mas vamos focar nessa parte agora Então, vamos lá, aqui você vai ter o Fader, da trilha, e aqui, então, você tem a trilha aqui em cima, conforme você clica nela, ela já escolhe aqui, conforme eu clico embaixo, ele já escolhe em cima, legal? Perfeito? Aqui a Master, a saída Master, olha que legal, também, tá? Você vai ter a saída Master por aqui Então, vamos tocar o que a gente tem aqui, é uma coisa bem simplesinha Eu vou voltar aqui, no começo da música, e tocar aqui, ó Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Perfeito? Primeiro item, né? O ideal é você criar um looping aqui, né? Para você não ficar gastando muito tempo, porque você vai precisar tocar algumas vezes, né? Durante o processo de mixagem Então, você pode criar um looping, acertar o seu looping, né? E trabalhar em modo looping, uma sugestão que eu daria Porque daí, ó, você vai já começar Naquela região, terminou, ele vai voltando Perfeito? Então, vamos começar a partir daqui Primeiro item Quando você tem aqui, você vai... Tá vendo esses controles que você tem aqui? Vamos pegar o violão base, a primeira trilha, tá vendo? Você tem o nome dele, tá aqui Também tem aqui Você vai ter esses controles Mute, solo, record E você habilitar ouvir a trilha Você também tem aqui, ó Mute, solo, record E ouvir a trilha, tá? Outros controles, você vai ter tudo nessa região também Então, tem uma certa redundância Porque você vai ter ver aqui a trilha deitada, né? E aqui a trilha em pé Perfeito? O que mais você vai ter aqui? Você vai ter alguns controles extras, né? Você vai ter que intercalar estéreo, tá? Estéreo ou mono Ou via trilha em mono Ou estéreo direto aqui Inversão de fase também Você vai ter uma outra Fase normal ou invertida, tá? Você vai... Além disso Você vai ter um parâmetro de automação Read e write de automação São esses dois botões aqui Perfeito? Esses outros de arquivar Você só vai ter aqui, tá? Não tem nesse lugar Aqui você vai ter um pan O que é o pan? É o panorama Totalmente à direita 100% de, né? Direita mesmo Se tiver em inglês vai ser right E 100% à esquerda Tá vendo? Você pode... Eu quero o violão Vou dar um exemplo Eu quero abrir um pouco mais o violão Então eu posso fazer assim Vamos tocar só o violão? Eu vou solar ele Perfeito? E dar play só no violão Jogar mais à direita 100% à direita Repare que aqui você tem um meter, né? Então aqui você vai ter o medidor O matter, tá? Aqui tá em decibéis O decibel é uma escala exponencial Então muitas vezes quando você duplica o som Você aumenta um ponto só na escala decibel Então o ideal é que nunca chegue nesse ponto vermelho Que vai clipar o áudio Chega no limite dele Vamos tocar de novo Aqui embaixo ele vai te dar uma ideia Do volume máximo atingido É um indicador de pico Se o áudio estiver muito estourando Ele vai passar de zero Aqui se passou Então com isso também você pode usar Para reduzir um pouco o volume 1.9 O máximo, tá vendo? Até agora Vamos parar A gente vai reduzir um pouquinho o volume Aqui é o volume mesmo Vou soltar em zero para vocês Não tem áudio nenhum Conforme você vai deslocando o fader Você vai tendo mais volume E aqui o pico, né? Quanto mais eu desloco O pico vai aumentar Aqui estourou um pouco Separando, restartando Ele vai reiniciar o pico Estamos trabalhando a menos 1.9 Tá bom Não tem a ver o violão estourando O áudio, tá? Tá bem legal Então você pode, por exemplo Vou pegar esse violão primeiro E jogar mais para a direita Tá gostoso de ouvir De jeito que eu gostaria Legal? Não mexe nada Somente o volume, tá? Agora eu vou habilitar Um segundo violão no solo Tá? Eu quero somente esse segundo agora Esse violão é mais leve que o outro, tá? Então eu vou deixar ele Tá, como eu vou voltar aqui Eu vou deixar ele tocando Mais leve que o outro Vou habilitar o looping, tá? Eu não tinha habilitar Os dois juntos agora Vou acertar um pouco mais Para o looping, né? Legal? Então você vai controlando o volume E aqui eu joguei um mais bem para a direita 41% para a direita E outro bem para a esquerda, tá? Você vai regulando a parte da sua mix Para você distribuindo mesmo os violões aqui Esse aqui é pessoal, tá? Cada pessoa que está mixando Pode fazer de um jeito Só estou dando exemplos mesmo nesse vídeo Aqui a voz, tá? A voz é sempre mono Então se você tiver alguma coisa estéreo Está vendo? O estéreo tem duas aqui Um para cada lado Um para cada lado O mono tem uma só Está vendo? Aqui é diferente o símbolo Ele está mono Então eu vou solar tudo, né? Agora já está tudo ok E vou tocar com a voz também, ó Curso de Cakewalk Voz sempre no centro, tá? O back-in-book você abre Mas voz sempre no centro Curso de Cakewalk Vai Bend the lab Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Legal, né? Interessante Então eu aceitei um pouquinho Só o volume O pano mantive, tá? Vou falar um pouquinho mais Aqui você vai ter o scroll Então você pode ver o resto da trilha Perfeito? Como a gente está vendo aqui Eu vou reduzir Para a gente ver mais a área da trilha, tá? Estou colocando bem para cima Isso daqui, perfeito? Essa parte aqui, ó Bem para cima Legal? Então, vamos lá Aqui na trilha Que você vai ter em cima Que a gente não viu ainda Você vai ter um local de EQ Olha que legal Aqui você vai ter um equalizador Muito rápido, tá? Por exemplo Vamos trabalhar na voz Você tem aqui, ó Quatro faixas de banda Se você quiser, por exemplo Pegar na voz E mudar alguma frequência da voz Eu posso arrastar Pegar o mouse E mudar Segurar o botão esquerdo Dele E eu posso mudar Tanto variar Tá? A frequência, tá? Para o lado Uma frequência mais alta ou mais baixa E aqui eu dou um boost na frequência Tá? E aqui eu dou um cut Tá? É uma coisa bem rápida Para fazer Aqui é um pré-equalizador Um equalizador, sim Um rápido Mas pode resolver muito no dia a dia, né? Aqui já dá para equalizar Mas espera aí Uma pergunta, né? Você vai falar assim Aqui você pode configurar, inclusive A forma de resolução do diagrama dele Mas você fala assim Vamos ouvir só o vocal Para a gente ver as diferenças Curso de Cakewalk Se tiver alguma frequência Que você não Curso de Cakewalk Ele já vai equalizando em tempo real Curso de Cakewalk By BandLab Curso de Cakewalk Ele vai aplicar Isso daqui é chamado de Channel Strip, tá? Isso daqui, ele vai passar o sinal por aqui Chama Pro Channel Na verdade isso aqui Ele vai passar o sinal por aqui Antes de desabilitar o EQ Curso de Cakewalk Com o EQ Curso de Cakewalk By BandLab Aqui você vai ter o tipo de passagem, tá? Curso de Cakewalk Você pode ser pré ou pós-hack de efeito também Você configura por aqui Só explicando melhor, tá? A partir daqui Aqui é um EQ Um EQ simples, rápido, tá? Se você pegar uma mesa real Você vai ter aqueles botões em cima, sabe? Aqueles botões de compressão e equalização Ele simula isso aqui, tá? A equalização da mesa, perfeito? Aqui, é só falar um pouquinho sobre o EQ Você vai ter Aqui é só o visual dele Mas quando você clica aqui Você tá usando este cara aqui, tá? Então, por exemplo Vamos pegar o verdinho, né? Eu tô clicando aqui Repare que quando eu mexo isso Tá vendo aqui do lado? E você tá mexendo esses detalhes Então, aqui você vai ver exatamente Com mais detalhes Por exemplo, aqui é só visual, tá? Quando eu vendo esse High Mid São quatro bandas Low, tá? Frequências baixas Low Mid Essas frequências aqui, ó Por volta de 110 a 500, tá? Você vai ter o High Mid Que vai entre 600, alguma coisa E 2K e 3K, tá? E o Height Então, é um organizador de quatro bandas aqui, tá? Por exemplo, quando eu quero pegar esse daqui, ó Esse verdinho, tá vendo? Só o verdinho E outra coisa Se eu clicar sobre ele Eu desabilito ele também Eu não quiser 100 aqui nenhum, tá vendo? Eu desabilito Ou eu habilito aqui também Você pode clicar aqui Ou sobre o verdinho, tá? Puf Habilita e desabilita Então, eu vou pegar uma frequência Vamos pegar uma frequência de voz mesmo Aqui, vamos pegar essa daqui Tá vendo? Low Mid Então, aqui eu vou escolher qual frequência Conforme eu tô habilitado Quando eu movo aqui Eu movo aqui Aqui, ó Essa frequência aqui, ó Quando eu tô aqui, ó Eu movo ela aqui também, ó Tá? Pra cá ou pra cá Conforme eu mexo aqui Eu vou movendo ela Conforme eu aumento ela Eu aumento Eu vou aumentar o boost nela aqui, ó Tá? Pra baixo e pra cima Cut, total e boost, né? Perfeito? E o que é o formato dela? Quanto mais fino, né? Aqui no cut Eu quero, se eu quiser cortar uma frequência Só, eu vou ir no cut Tá? E corto ela aqui Perfeito? Você tem essas duas visões Da mesma coisa, tá? É, tanto por aqui O resumão E aqui é o detalhe São quatro iqs Que você tem aqui pra Tá? Perfeito? Aqui um highpass E aqui um lowpass, tá? Você pode habilitar também, ó Só pra falar O highpass Ele vai deixar passar a partir Dessa frequência Então, ele vai fazer cortar Tudo abaixo de 40 hertz Perfeito? Perfeito? Tá? Isso daqui é quando você Por exemplo Você tem uma gravação suja Tem um violão Por exemplo Quando você grava Vai ter umas frequências Muito baixas nele Que vai Vai estragar o áudio Um pouquinho Você pode cortar isso Automaticamente Legal? E aqui o highpass O lowpass filter Tudo abaixo disso Ele deixa passar A partir daqui Ele não deixa passar Mais, tá? Então aqui você tem Todas as informações Legais aqui, né? É um iq bem Bem potente Você vai ter aqui Bem interessante Tá vendo? Legal, né? Saber disso Bom, então ó Eu vou desabilitar Todo aqui Vamos tocar Curso de cakewalk Vou habilitar só esse aqui Pra gente ver Curso de cakewalk Aqui é a frequência E aqui é quanto A gente tá Curso de cakewalk Vou abrir mais um Cortei a voz, tá? Tô cortando mesmo Pra gente ver, ó Curso de cakewalk Agora ele vai Só ele tocar de novo Tô cortando bastante A voz mesmo Só pra vocês verem O iq funcionando Daqui a pouco já começa Curso de cakewalk Curso de cakewalk Curso de cakewalk Olha só Como muda Legal? Então o iq tá aqui Você pode configurar Clica duas vezes Ele anula, né? Cada uma delas Ele anula Tranquilo, né? Curso de cakewalk Beleza Depois disso Então aqui Ele tá passando Pro pro channel O primeiro iq Depois vai vir O hack de efeitos Então vamos lá Aqui se você quiser Desligar o iq Desliga aqui E liga aqui A mesma coisa aqui Efeito Liga e desliga Beleza? Esse pose pré É o seguinte Falando sobre isso, tá? O pré Ele vai aplicar primeiro Os efeitos Depois o hack Desculpa O pré Ele vai aplicar primeiro O iq Depois o hack de efeitos Tá? Já o pose Ele vai aplicar Primeiro o hack de efeitos Depois o iq É a ordem disso, tá? Aí você tem as duas opções O default O default é desabilitado É post, tá? É aqui, ó É pré Clicando aqui Ele vira post, tá? Normalmente ele passa Primeiro o efeito Depois Compressores Ou o hack de efeitos Vamos lá no effects agora Quando você clicar aqui no mais Você vai inserir efeitos de áudio Olha os plugins Até que enfim chegamos, né? Aqui, ó Que legal Você vai ter vários tipos de plugins Tá? Você pode ordenar Até aqui é só o layout, né? Você pode ordenar por categoria Por fabricante Por tipo, tá? A forma de exibir Deixa por categoria mesmo Delays Então você tem aqui, ó Sonics Delays Dynamics Compressores Olha que legal Vamos fazer um compressor Normal, ó Sonics Compressor, tá? O que ele fez? Ele colocou um compressor Ele vai passar pelo aqui E depois pelo compressor Vamos ver Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Aqui você pode mudar o raio de compressão Ataque, ó Release, ó Curso de Cakewalk Tá com o limite ativo, inclusive, ó Desabilitado Curso de Cakewalk Aqui reseta, tá? E aqui o tipo de compressor Vintage, ó Você tem alguns tipos de compressor Normal e Vintage, tá? Você tem aqui Um compressor padrão E vem com presets Isso que é legal Esse compressor Ele vem com alguns presets Curso de Cakewalk Para aqui pra não ficar falando junto Esse compressor tem vários presets Olha que legal Music Você vai ter Low Level Pra compressor de contrabaixo Já prontinho pra você Drone Destroyer Compressão pra bateria Guitarra elétrica Rocking Vocals Se eu quiser comprimir vocal de rock Ele já dá uma configuração Vamos ver como ficaria Curso de Cakewalk Ó, deu um ganho, hein? Curso de Cakewalk Tá bem mais agressiva a voz E tá mais suave Tá macia Gostei Tá? Aqui é o de rock Presets Aqui também tem o óleo Que legal Vocal também, ó Outro tipo de vocal Vamos ver Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Eu gostei Gostei do rock Vou usar mais esse preset de rock Curti mesmo Gostei do som Aqui tem o Vintage, tá? Tem alguns, ó Inclusive Olha que legal Ele emula Ele emula O DBX-165 A Nive-3309 O CLA-2A O Teletronic O LA-2A O Ray É um 7.6 Que é o CLA-7.6 Da Waves, tá? E o CLA-2A da Waves E o Vintage Mix Olha isso Meu Deus do céu Olha que legal Isso daqui Vou colocar um CLA-2A Pra gente ver Ele tá emulando O CLA-2A Aqui Olha isso daqui CLA-2A Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Perfeito Curso de Cakewalk Cara, é um LA-2A Perfeito Olha isso daqui Nive-3309 Nossa A 33-166 Olha isso daqui Isso daqui É um dos conversões Mais famosos De uma das melhores Mesas do mundo Vamos ver? By BandLab Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Eu tô simplesmente assim Tô caindo pra trás Não tô acreditando O que eu tô ouvindo aqui Tá muito perfeito Tá muito perfeito Tá? Você conhece áudio? Vê a diferença Aqui o DBX-165 Também Um dos compressores Esses compressores Alguns deles custam mais de mil dólares Alguns nem fabricam mais E às vezes custam mais de 10 mil dólares Alguns deles Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk É simplesmente incrível O que eu tô vendo aqui Aqui o Ray O 1176 Tanto o Teletronix 2A Quanto o 76 São os principais Pra guitarra Pra contrabaixo Pra vocal na história da música By BandLab Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Simplesmente incrível Tá? Eu vou deixar até um Como eu tô apaixonado Aqui tem um Vintage Mix Também Só pra gente ouvir Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Como eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado Não tem o que fazer Eu gostei muito Do Rock Vocal Tá? E gostei muito Do 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 Nive Eu vou deixar o Nive Pra gente ver Vamos ver Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Caramba Ótimo Então Aqui o que a gente fez Aplicou um compressor Na voz Perfeito? E aqui tem o EQ da voz Aqui eu não quero Me equalizando Mas Cara Eu tô abismado Com a qualidade disso Tá muito bom Não comentei ainda Tá? Se você Aqui ó É o EQ Tá vendo Esse pré e post Se você clicar Nesse maisinho Olha que legal Você tem Reverb Aqui Você tem Console Emulator Console Emulator Channel É Tem muita coisa Aqui é uma fita O Taper Emulator Tá? Cadeia de efeitos Vamos pegar Um Taper Emulator Olha isso Que legal Então O que ele fez aqui? Ele inseriu junto Com o Channel Strip Aqui lateral Aqui é o efeito Perfeito? Mas tem Aqui no Channel Ele já colocou também Uma fita Um Taper Emulator É incrível Vamos lá Vamos só ouvir Agora Novamente Curso de Cake Walk Curso de Cake Walk Olha isso Curso de Cake Walk By Band Lab Tá incrível Está incrível mesmo A gente tem Basicamente tudo De áudio Aqui E gratuito Taper Emulator Pode desabilitar ele Ou deixar habilitado Aqui ele deixa menor Você pode deixar Maior ou menor Legal É incrível Não é? Realmente Você pode inserir Módulos aqui Outros Aqui ó Saturation Nob Aqui é um Só para saturação Olha isso Fica olhando Curso de Cake Walk Curso de Cake Walk Inclusive é da Soft Tube Ele já vem com o saturador Da Soft Tube Aqui Você pode substituir o módulo Caso você queira colocar outro Ou remover Por exemplo Se quiser remover o tempo Vem aqui Remover Módulos Fantástico E aqui o efeito O rack de efeito Você tem tantos módulos anteriores Junto com o EQ Quanto os efeitos adicionais Vamos falar um pouquinho De Sands Agora Lembra Vocal Você vai aplicar Nome de compressor Aqui e tudo aqui E se precisar de reverb delay Você vai mandar para um send Clica aqui em send Ele vai te abrir Ele chama barramento Então no caso Vamos supor que eu queira Colocar um delay estéreo Um reverb Primeiro Eu abro o novo barramento Perfeito Aqui seria basicamente o seguinte Imagina você tem uma mesa real Você vai pegar E jogar num send Você vai pegar Um outro cabo paralelo E mandar para um echo Um reverb Alguma coisa E vai retornar na mesa Através do return Perfeito Então eu vou criar um barramento estéreo Ok Esse barramento aqui Eu vou ter o nível dele Que vai ser executado Perfeito A gente tem um barramento estéreo Aqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar esse barramento Barramento D Ok E a gente vai trabalhar No barramento estéreo Legal né Legal demais hein Vamos lá Inserindo barramento Esse barramento D Aqui ó Barramento D É o novo Perfeito Aqui eu habilito ou desabilito Esse send Esse send também Chamado de insert Você pode conhecer Por insert também Como Eu tenho o barramento Não tem Mas cadê ele Se você vem aqui em opções Aqui Você vem em colunas Aqui Barramentos Exibir colunas Barramentos Tá A partir daqui ele vai exibir também Os barramentos Então a gente está interessado Neste barramento aqui Barramento D Ok Vamos lá A gente vai para o barramento D É esse cara aqui ó Tá Nele a gente vai aplicar o reverb Legal né Então eu posso inserir o reverb Com algumas opções Effects Tá vendo Você vem aqui Effects de áudio Você vem em reverb Ok E daí você vai ter dois tipos de reverb A B R E Verb Dois Aqui Qualquer sonidos Reverb Pronto Inserimos o reverb Olha que legal isso daqui Inserimos o reverb Em um barramento Perfeito Lembra o barramento Barramento é o seguinte Eu estou pegando parte desse áudio Tá Quanto por cento? Através desse level Tá Ok Você vai ajustando Normalmente é não muito Perfeito E eu estou desviando uma parte desse áudio Tá O post significa o seguinte Ele vai fazer tudo aqui E depois passar por aqui Perfeito Depois de passar por tudo isso Vai passar para cá Eu posso aqui ajustar o pança Eu quero mais a direita Mais a esquerda Antes de entrar o sinal Interessante Para cá Tá E aqui Eu estou desviando Pro barramento E no barramento Aqui a gente colocou o reverb Então a partir daqui Eu vou colocar bastante Para a gente ouvir Depois a gente vai reduzindo Vou colocar bastante Perfeito Quase todo o áudio Então ele vai tocar o áudio normal Mais o do barramento Perfeito Então Aqui você vai ter o reverb Tem vários tipos O hall O plate O room Inverse E anos 80 E anos 90 Olha que legal Tudo prontinho Você não sabe muito sobre reverb Essas coisas Tem um curso de mixagem Aqui no canal Você pode assistir Que a gente entra a fundo Nessa parte de mixagem Tá No curso Vamos lá então Aqui a gente vai aplicar Vamos tocar então Essa parte Curso de cakewalk Tá ouvindo? Curso de cakewalk Sentiu? O que o reverb faz? O reverb Ele vai criar ambiência na música Normalmente quando você grava em estúdio Você grava em um ambiente tratado Ele não tem muito reverb em estúdio Tá Por que? Pra não sujar o som Você grava o som extremamente seco e limpo Só que esse som ele fica artificial Então o reverb é pra voltar o som ao original Exemplo Se eu gravar alguma coisinha dentro de um banheiro O azulejo ele vai refletir o som de uma forma Se eu gravar isso daqui por exemplo Na rua ele vai refletir de outra forma Dentro de um quarto de outra forma Em um quarto com carpete Outra forma Então o reverb você pode encaixar melhor o som E ele também dá uma cola a música Normalmente no vocal ele vai colar o vocal mais a música Não vai ficar aquele vocal perdido Ele vai ficar Você vai ouvir e falar Nossa parece a música que eu ouço no rádio Devido ao reverb Então vamos dar uma olhada O hall Ele vai simular um ambiente chamado hall Plate E aqui tem vários presets Por exemplo Aqui percussão vocal a capela Por exemplo Tá vendo? Você clica nele Ele já vai mudar Você tem que clicar Não é só encostar Você tem que clicar duas vezes Ele já vai mudar todos os parâmetros Pra simular uma capela Então tem muito preset Você tá começando Você não precisa pegar os detalhes nesse ponto Você pode ir evoluindo Eu vou dar um play aqui E a gente vai ouvir Olha isso Aqui ballroom Curso de cakewalk Deep jungle Percussão Eu vou pôr na voz Mas não é pra voz Curso de cakewalk Salão de dança vazio Curso de cakewalk Não parece que tá num lugar vazio mesmo Vocalista falando Curso de cakewalk Vocalista masculino Curso de cakewalk Então tem muitos presets Realmente Você pode criar o seu também Tá? Pra caixa de bateria O lugar pra orquestra Realmente tem muita opção Depois o plate É uma outra No plate Já tem Algumas outras opções Tá? Perfeito? Acordes Abertos De guitarra Mas aí Não é muito pra voz Tá? Pianí Não é muito pra voz Bom, o room Você vai ter aqui Sala de bateria Uma sala grande Olha que interessante Curso de cakewalk Viu? Ficou uma sala grande Uma sala mais reflexiva Curso de cakewalk Uma sala de cinema Curso de cakewalk Aqui é pra vocal feminino Curso de cakewalk Estúdio de guitarra Tem muita coisa, tá? Aqui tem uns presets Anos 80 Olha que legal Esse aqui eu vou mostrar pra vocês Que é vale a pena Olha que legal Tem vários itens pra caixa de bateria Anos 80, tá? Vamos ver Vamos ver Esse daqui Dude Curso de cakewalk É curum Curso de cakewalk String fast and big Curso de cakewalk Tá? Curso de cakewalk Bem legal, hein? Tem muita opção aqui De reverb Bom, vamos aplicar um Pra voz, né? Vou pegar um Que eu achei mais legal Pra vocal Vou colocar aqui Um Um room Deixa eu ver Pra um que eu achei legal Que eu gostei Pra voz aqui A capela Vamos ver Curso de cakewalk Não, ainda não é esse Curso de cakewalk Esse é legal Esse é legal Vou ver Um plate Ó, pra voz masculina Pra dance Curso de cakewalk Reparou que ele já deu muito reverb Na voz, né? Tá vendo? É bem legal, hein? Tem muita opção Então, aqui é legal Vou achar um que eu goste aqui Já coloca agora É, peraí Empty place Vamos Room Meio vocal room Vamos ver esse Curso de cakewalk Wider room Big dream room Curso de cakewalk Aqui eu vou na Mais assim No padrão Depois eu vou entrar Estudar um pouco mais isso Eu vou no medium room, tá? Eu vou usar o medium room Preset Que eu achei que ficou legal Ó, real room Tem vários tipos aqui Tá, medium room Esse 19, tá? Não, aqui é drum room Medium, meio vocal room Vamos ver isso daqui Curso de cakewalk Não, ainda não Eu quero aquele medium room Preset Vamos ver Vocal over Tá Vamos ver isso aqui Curso de cakewalk Curso de cakewalk Aqui Aqui Meio vocal room Já tinha visto Rush percussion Heavy room Guitar solo Curso de cakewalk Curso de cakewalk Aqui tem Também tem É legal Porque você pode Aqui Só pra falar Esse daqui É o nível de wet Tá É quanto por cento Você vai aplicar Caso você esteja usando Por acaso No channel No strip O ideal do reverb Sempre Você usar ele Desviando Você sempre desvia Para um canal Como a gente fez Aqui Um send E aplique nele Caso você esteja usando direto Você pode controlar Esse nível de wet Aqui são os parâmetros Você vai ter o time Decay Predelay Tudo Depois no curso de mixagem A gente fala bastante Sobre cada um dos parâmetros Eu quero ver Vamos ganhar tempo nisso Senão a gente vai ficar Até amanhã Aqui Heavy room Vamos ver Curso de cakewalk Meio vocal room Esse aqui mesmo Curso de cakewalk Eu vou deixar aqui Beleza Eu vou mostrar Nem que fechei ali Mas eu vou mostrar também O outro tipo de reverb Então se eu clicar aqui Eu posso Aqui Você tem vários parâmetros Mas se eu clicar sobre ele Eu posso Acessar ele direto Ou alterá-lo Eu vou excluir ele Eu vou colocar um outro reverb Aqui Inserir Effects Reverb Vamos ver os sonidos Reverb Agora também Esse é um outro tipo de reverb Curso de cakewalk Com seus presets Eu estou ganhando tempo Aqui Para não ficar Muito em detalhes Sobre mixagem Somente O que temos Aqui Está vendo Reverb Básico Drum Eletrônica Cint Tudo isso Cint Ambiense Vocal Hall Legal Vamos ver mais Aqui Vocal Hall 2 Isso é para buzz mesmo Buzz auxiliar O que a gente está fazendo Agora Vou deixar esse Beleza Vamos tocar com tudo Tirar o solo Vamos ouvir tudo Já colou mais Agora Estava muito Eu fui removendo Como colou Normalmente quando você cola Você perde um pouquinho Do volume Você vai sentir que está um pouquinho mais baixo Então você compensa um pouquinho no ganho Caso precisa Curso de cakewalk Curso de cakewalk Curso de cakewalk A gente tem esse console emulation Só para explicar Aqui sim é a mesa mesmo É o console Você vai ter o tipo S Tipo N E tipo A Você vai mudando A gente pode ver Exatamente ele mudando Até o layout Já vai falar quais são cada uma Você sabe Já viu esses botões Você sabe Essa tipo S SSL Vamos falar um pouquinho disso agora Isso é simples Simplesmente Isso eu considero simplesmente incrível Esse tipo de plugin Ele é bem raro Você encontrar em DAOS Ele está simulando console Tipo S SSL Eles não colocam SSL Porque é a marca registrada Falou S-Type Mas é uma SSL Aqui é o medidor da SSL Está vendo Você vai ter o drive da SSL E o trim Da SSL mesmo Tipo N Nive Você já viu uma mesa Nive Eles realmente estão igualzinhos Somente os botões São da Nive mesmo E esse console tipo A É um console chamado Trident Perfeito Não é muito conhecido Mas é um console chamado Trident Então SSL Nive E Trident Emulados aqui É incrível Eu vou passar o som nelas Para você ver que legal Só vocal Ele está aqui Você pode pegar cada uma Cada um das trilhas E passar no No channel strip Daquele console Olha só Curso de Cakewalk SSL Agora Nive Curso de Cakewalk A Nive Ela é um pouquinho mais Parecia acuda Ela tem uma diferençazinha Da SSL E Trident Tipo A Curso de Cakewalk Legal hein Até isso temos aqui O console emulation Eu vou aumentar o drive Da SSL Para a gente ver Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk Nive By Bend Lab Trident Curso de Cakewalk Curso de Cakewalk A gente só viu mix aí Depois a gente vai ver Master ainda E daí Quando você ver Aqui também Nos plugins No channel strip Que a gente está aqui Você vai ter também Do lado Você pode arrastar direto Com o Eliezer Você pode aplicar direto Onde você quiser Aqui tem uns plugins Um resuminho Aqui na lateral Você pode pegar Eu quero um filtro Por exemplo Só para falar Você tem delay Você vai ter dynamics Que é o compressor A gente já viu Esse daqui Mas tem os outros Aqui a gente vai ver Um pouquinho mais Tem EQ Filtro Guitarra Você pode aplicar Um amp de guitarra Direto aqui Ou aqui Você pode Direto na channel strip Arrastou Ele já vai abrir Aqui Para a gente Olha que legal Vou só mostrar Esse detalhe Para vocês Estamos arrastando Direto Para ficar mais rápido Ou apertar mais E inserir aqui Ó Olha isso Aqui Amp de guitarra Olha quanto Isso aqui Já vem tudo gratuito Todos os amps De guitarra Olha Aqui ó Orange Ele chama isso De overrange Você quer adicionar Isso daqui Sim Ele está perguntando Se eu quero adicionar A parte de baixo Também O pessoal da guitarra Deve estar assim É o orange Aqui para vocês Na tela Eu coloquei Tela cheia Para poder Mostrar mais detalhes Do amp Olha isso Você tem noção Orange Agora eu apliquei Na minha voz Olha Curso de cakewalk Curso de cakewalk Curso de cakewalk By BandLab Você acredita nisso? Você acredita nisso? Tem também amps Aqui É incrível Você pode Tem tudo aqui Guitar Hero Aqui são os presets Mesmo Vou carregar outro Para vocês verem Aqui são os amps Aqui são os presets Aqui pedaleira Olha isso Já vem tudo pronto Você não precisa comprar nada Imagina se alguém te desse Todos os amps do mundo Todas as pedaleiras do mundo De graça Só precisa ter um computador É incrível Não é? Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Porque isso aqui é incrível É incrível Não é? De graça Cakewalk Nos presenteando com isso Estou realmente muito feliz De a gente ter tudo isso De graça hoje Você vê? Interessante Talvez no futuro Seja tudo de graça mesmo Porque é incrível Olha isso Você tem tudo aqui Tudo de guitarra Tudo Amp Vários tipos de Rock Bass Clean Olha que massa Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre amps Que vale a pena Muito legal Então é isso Ufa Vimos bastante coisa De mixagem Já no Cakewalk Tem um curso de mixagem Completo aqui no canal Pra você aprender o conceito Depois qualquer DAO Vai ficar mais fácil E aí, gostou? Valeu a pena Eu tô abismado Tem muita coisa legal Muita coisa mesmo Seja novo no canal Seja bem-vindo Se inscreve Não esquece Ative seu sininho Deixe seu like Compartilhe o vídeo Amanhã continua A gente vai continuar Depois a gente vai ver Master também Só olhando Master E depois a gente vai ver Umas coisas adicionais Também que eu vou trazer De Cakewalk Porque realmente Eu tô Eu posso quase que Falar pra você É um dos melhores DAOs Que tem hoje Disponível no mercado Tem muita coisa E tudo gratuito É incrível, né? Incrível Até o próximo vídeo Não esquece Deixa o like E vê se o seu sininho Tá ativado Que amanhã a gente continua Com o curso De Cakewalk By BandLab Até mais Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Tchau Deixe o seu comentário Se você aprendeu alguma coisa nova Se você é guitarrista Você vai falar Não acredito De graça Tudo isso É incrível É de graça Tchau Até mais